Manoel Gomes tá aqui em Caxias. Manoel, queria que você falasse pra gente como é que você se sente percebendo que uma música simples ganhou o país, né? Eu me sinto muito feliz, porque a gente ficou no Brasil inteiro, né? A gente tá sendo deporte. A mão dos mãos apareceu perto. A mão dos mãos apareceu perto. A mão dos mãos tá azul, a gente tá no mundo. Deixa um convite aí pra todos que vêm prestigiar o Réveillon de Caxias. E eu convido todos vocês hoje pra virem hoje pro grande evento, um grande evento aqui em Caxias, na palca. Assistir Manoel Gomes cantar ao vivo hoje a coisa. Réveillon da paz. Réveillon da paz. Muita felicidade a todos que você tem aí. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, cada qual é a letra. Pra todos vocês hoje.